Olá, salve, salve, radar no ar pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo site TVE.com.br e tu ainda pode conferir nossa representação a 1h45 da madruga ou no nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, então tem agenda com sugestões de eventos que acontecem na sexta e no final de semana. Semana que vai acabando e na segunda o programa tem mudanças, mas vamos por partes porque ainda temos dois programas, na realidade eu ainda tenho mais dois programas com vocês, mas o resto fica para a segunda. Então, hoje, além da agenda, tem uma conversa sobre o projeto No Caminho do Bem, iniciativa da rede Minha Porto Alegre, que através de um site organiza um grupo aberto de voluntariado. Outro bate-papo é sobre o evento Rap Beneficente, que acontece nesse domingo no Parque dos Maes aqui em Porto Alegre e fazendo um som ao vivo no palco mais democrático da TV brasileira, tem o Grupo Expresso Livre. Então, bora de som, pessoal. O céu e a terra é sempre igual Um em cima, outro embaixo Tudo que se move aqui Faz no meio desses dois Como um filho desgarrado Que volta pro vento e depois Como um filho desgarrado Que volta pro vento e depois Há muito tempo Há muito tempo houve uma deusa gaia Que foi despozada pelo rei o nosso sol E desse encontro nasceram todos os reis O etéreo material Eterna dança em espiral E desse encontro nasceram todos os reinos O etéreo material Eterna dança em espiral Em cada filho desse coito permanece A luz do pai A profundidade da mãe E o fundamento santo desse casamento Eu canto a filha de despertar o Deus que há em todos nós Porque seu filho não se perde Do caminho se sabe Que anda no meio E vai voltar pra onde vem O céu e a terra é sempre igual Um em cima, outro embaixo Tudo que se move aqui Faz no meio desses dois Como um filho desgarrado Que volta pro ventre e depois Como um filho desgarrado Que volta pro ventre e depois Expresso Livre que segue fazendo o som conosco Aqui no Radar daqui a pouco tem mais música Então a gente também conversa na sequência E olha só No Caminho do Bem É um projeto que disponibiliza na web Um mapa pra ajudar a quem quer ajudar Na verdade ele facilita A criar uma rede de voluntariado A Carolina faz parte da rede Minha Porto Alegre Que é um dos coletivos envolvidos no projeto Na verdade algumas entidades envolvidas nesse projeto Que faz um mapa de Porto Alegre Pensando nas pessoas em situação de rua E como ajudar e como colaborar Também pensado isso com a própria população de rua Né Carolina? Exato, tudo bem? Tudo bem Então o mapa do Caminho do Bem Ele foi pensado junto com a galera Que estuda na Escola Porto Alegre Que é a única escola Além da de Brasília Que atende a população de rua No Brasil A EPA, né? Conhecida pela galera Isso E com o projeto da Universidade na Rua Que é um projeto de extensão da URGS E a gente mapeou Inclusive está super aberto A quem tiver outras iniciativas E outros pontos de coleta A gente está colocando no mapa Todas as iniciativas que a gente conhece Que já atuam com a população de rua Que já atendem Também os serviços públicos Então consultório na rua E CEPOPs Enfim, centros de atendimento a esse público Albergues, abrigos Está tudo ali listado E pontos de coleta também Porque a ideia é que Todo mundo Principalmente nesse período Se sensibiliza um monte com a causa E pergunta Ah, eu queria ajudar Mas não sei onde Nem como Nem quando E ali a gente tem O onde O como E o quando E a pessoa pode colocar Num formulário Que iniciativa ela quer ajudar E a gente direciona Para a iniciativa Bom, às vezes até as pessoas Não sabem dos equipamentos públicos Que estão à disposição também Para encaminhar Alguma pessoa Ou alguma doação Ou algum trabalho Então também Rola esse mapeamento E tem outros tipos de mapeamentos Também além disso De como as pessoas podem participar Para as pessoas pensarem assim Como ajudar De que outras coisas E de outras formas Estão mapeadas E para as pessoas poderem ajudar Então tem Todas as iniciativas Nos seus dias Então por exemplo A Cozinheiros do Bem Atua nos sábados E nos domingos Em três viadutos diferentes Da cidade E recolhe doações Ao longo da semana Tem assistência jurídica Tem tudo ali mapeado A ideia é que As pessoas possam se cadastrar Para participar E também Que elas possam Se sensibilizar mais Porque em Porto Alegre A gente aumentou 75% É triste dizer isso É muito triste Chega a doer Assim Mas O censo oficial Diz 2.100 e poucas pessoas Que vivem na rua Mas o censo extraoficial Que a própria população de rua E a própria Secretaria De Desenvolvimento Social Tem chegado Junto com a FASC É de 6.000 pessoas na rua Então isso quer dizer Que aumentou 75% Em três anos E a gente vê isso facilmente Não precisa ter De um censo para isso A gente caminha nos principais bairros Que é Centro Menino Deus Cidade Baixa E Floresta E percebe isso E a gente Então resolveu Colocar tudo num lugar Porque existe muita iniciativa bacana Existe muita gente Fazendo coisas legais Só que às vezes A gente não sabe Onde que elas estão fazendo Ou como que elas estão atuando Então é uma forma Da gente Amplificar tudo isso E já tivemos resultados Muito legais Porque na verdade A gente está pensando Essa mobilização Desde o ano passado E feito encontros presenciais Com as iniciativas Então elas se conheceram Coisas que elas não se conheciam Elas também começaram A pensar Bom Se aquela iniciativa Já está atuando Nesse bairro Nesse dia Então eu vou atuar Em outro bairro Ou em outro horário Exato A gente com o mapa Está conseguindo territorializar melhor Entendeu Mostrar Bom Já tem aqui tal dia Está coberto Mas esse bairro aqui Que tem uma grande população Não está coberto Então como que a gente vai fazer Claro que Não é Não é tudo O assistencialismo Não é o modelo ideal Mas num Num momento em que 40% Da verba Para a Secretaria De Desenvolvimento Social Foi cortada E ela foi condensada Em sete secretarias A gente percebe Que isso vai direto na ponta Direto na população de rua Que está morrendo De frio De fome De tuberculose De AIDS E que está sem assistência Então a gente Primeiro pensou Bom O que como sociedade civil A gente pode fazer E depois Como Que políticas públicas A gente pode ajudar A influenciar Bom E também é importante As pessoas Se sensibilizarem A essas causas Para poder Ter uma visão mais humana Então saber o que as outras Entidades estão fazendo Que os outros grupos Coletivos E o que principalmente A própria população de rua Pensa que ela é Super representativa Nos seus movimentos É importante dar uma passada Nesse mapa aí Então acessar as páginas Aqui ó Nocaminhodobem.minhaportoalegre.org.br E o facebook.com Rede Minha Porto Alegre Obrigado Sossô Pela tua presença aí Obrigada Parabéns Pelo projeto aí E a gente segue por aqui Com um pouco mais de música Com a Expresso Livre Bora de som pessoal A livre expressão do ser É coisa de se viver Aqui nessa encarnação O paraíso no seu coração Meu irmão Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Tá faltando coragem Ou é autoconfiança Se não é isso que faz Eu te aconselho A ser mais criança Olhar a vida Com curiosidade Como se não soubesse Nada dela E quem sabe sentir Que não falta nada E ser quem se é Universo em grão Perfeita poeira de estrelas Cada coração O espelho do sol Enfermelha Alta eternidade Cada Deus em si Um por todo A felicidade Na gema do ovo assim é Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Tá faltando coragem Ou é autoconfiança Se não é isso que falta Eu te aconselho A ser mais criança Olhar a vida Com curiosidade Como se não soubesse E quem sabe sentir Que não falta nada E ser quem se é Universo em grão Perfeita poeira de estrelas Cada coração O espelho do sol Enfermelha Alta eternidade Cada Deus em si A felicidade Na gema do ovo assim é Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Abre a porta e veja Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver Uma vida completa Mesmo na tormenta Assim é Que o mundo tá carecendo De gente boa Feliz a viver A dar de volta E agora a gente conversa Sobre um evento Que acontece nesse domingo Aqui em Porto Alegre No Parque dos Maias É o rap beneficente Atila Velasquez Bom, parte das atrações E também o cara que tá organizando Um pouco dessa função aí Como é que vai ser esse corre, Atila? Bom, salve, salve aí, rapaziada Esse evento beneficente Vai acontecer agora No próximo domingo A partir das 13 horas Cara, é um É um evento Onde envolve a cultura hip hop Tá ligado? São diversos grupos Que vão estar tocando Não vou citar o nome de todos Porque são 15 grupos Bastante gente E bastante de lugares diferentes Também, né, cara? Exatamente A gente tá sendo lá na região O Parque dos Maias É região norte, né? ZN Aqui de Porto Alegre Mas grupos de vários lugares, né? Exato Vem de todo mundo Gente, pessoal da Restinga Zona Oeste Zona Leste Tá ligado? São o pessoal da Velha Guarda Da nova escola também Tá ligado? Vai ser um evento bacana, cara A gente tá se mobilizando Tá ligado? Pra isso Tá ligado? E é por um É por um Uma parada solidária Tá ligado? Tipo, que tá tendo falta Assim, né? A gente quer Ainda mais no parque Assim, eu creio Tipo, em todas as As quebradas Tá ligado? O aumento Assim, da violência Mas no parque dos Maias Tem sido uma coisa Tipo, a incisiva Eu morar lá, tá ligado? Sabe? Durante muito tempo já Então a gente Eu tinha dado uma parada De fazer os trabalhos e tal Devido família, né? Três filhos O cara fica sempre Naquela correria, tá ligado? E agora deu uma acalmada E a gente tá voltando Aí fazendo esse evento Tá ligado? É, das várias formas De combate A violência não é só Com polícia na rua Que a gente resolve Ou com criação De vagas em presídio Mas também A ocupação dos espaços públicos A arte e a cultura Também servem muito pra isso Né, cara? Exatamente, né? Então a gente tá Se mobilizando pra isso Tá ligado? Então A gente vai estar Nesse domingo agora Vai ter esse evento aí Tá ligado? Que eu creio que vai ser O ponto a pé inicial Tá ligado? Onde a gente tá voltando A ter esse relacionamento Com os grupos e tal Pra poder fomentar Cara, e a ideia De arrecadar, cara Além dos shows Dos vários grupos Que vão estar lá Mandando som Vocês estão também Com um sistema de coleta De alimentos E também um sopor Como é que vai funcionar Essa parada aí, cara? É, meu Na verdade é o seguinte Essa parada A gente O pós-evento A gente vai depois Colocar ali no Facebook E tal Inclusive no bloco anterior Rolou aquela Carol aqui, tá ligado? E pelo Fórmula como ela tava falando Ali eu já tenho até a ideia De alguns lugares Tá ligado? Onde a gente vai levar Mas a gente vai estar Arrecadando, sabe? Tipo, alimento Um quilo de alimento Tá ligado? Verdura e tal Também porque a gente Vai estar fazendo um sopão Sabe? E vai ser isso, cara A gente tá Queria até pedir Pra rapaziada Que também Que tá vendo A gente veio aqui Com esse intuito De alastrar mais Essa informação Tá ligado? Que vai ser uma tarde Onde eu creio Tipo assim, ó Vai ser um ambiente familiar Tá ligado? O evento começa Às 13 horas E termina às 19 horas Então vai ser uma tarde Onde a gente vai estar Tipo, fomentando rap Pra rapaziada A cultura hip hop em geral E também vai ser Um momento glorioso Tá ligado? E de dar uma força Pra quem precisa também Então tá aí O evento É o Rap Beneficente Dia 9 No domingo, né? Então a partir das 13 horas Ali na Copan No Parque dos Maias E qual é o endereço Onde o pessoal Pega mais informações Atina Ratadinho? Cara, ali no Facebook Ali, tá ligado? A gente tá colocando ali Tem uma galera envolvida O Facebook Atila Velasquez Tá? Ali também tem Eu tô postando todo dia O evento também É onde diz o lugar Certinho, tá ligado? Porque na Copan O Parque dos Maias Todo mundo conhece, né? Mas a rua lá onde é Meio E a rapaziada Que vai vir de ônibus É só descer, tá ligado? No fim da linha do bonde Vai rolar a parada Beleza, então Valeu, Atila Bom, agora a gente vai dar Mais algumas outras Dicas de eventos Que acontecem nessa sexta E no final de semana Na nossa agenda Mas antes Uma dica que não tá Nesse VTI Amanhã na Casa Frasca A partir das 10 da noite Tem a festa Happy for Love Com o lançamento Da Cypher Das Gurias Sete Bruxas Com o Pocket Show Das sete MCs Envolvidas no projeto E mais discotecagem Dado o recado Roda a agenda aí Olha o terreiro É a casa dele Olha o batuque Na casa dele Olha o zumbi Na casa dele Olha o terreiro É a casa dele Pra onde eu vou Já já guiando Pra onde eu vou I know that woman put a jig to me Now I'm haunted I can see Descerou Na janela do carro Na poeira do centro Usa a roleta Enrola na repartição Tua natureza Não sei por que você está sempre com o pé Lutado Não para de pra onde é tudo ao seu lado O meu amigo vê se anda no sol Expresso livre No palco do Radar Aqui nas minhas mãos O disco Equinócio O primeiro álbum da rapaziada Lançado no ano passado E agora O grande lance é Começar a produzir Esse próximo disco E pra isso Vão chamar os amigos Os fãs Aquela jogada toda Porque vocês são Um coletivo Né cara Então a ideia De produzir o próximo disco Também é ampliar um pouco Esse conceito de coletivo Fazer com que as pessoas Que curtem o som Também ajudem isso Isso Esse primeiro disco Já foi lançado Nesse clima de coletividade Se não pela grana Né Porque a gente suou Pra pagar de show em show Esse último Que a gente lançou Em setembro Mas pela participação mesmo Tem um público Muito legal De amigos E de pessoas Que conheceram a Expresso E que ajudam Nesse processo criativo Hoje a gente Tá pedindo Podia tá roubando Podia tá matando Mas a gente Tá pedindo A contribuição Né Pra Lá no site do Catarse A gente tá com o projeto Expresso Livre Tem alguns prêmios Também Só olhar lá Aquele velho sistema Né De recompensas Pra quem Colabora Tipo Ah eu vi o projeto Já tá ali O projeto já tá rolando Lá também E hoje vocês já mostraram Músicas que não tão nesse disco São músicas já pro próximo álbum Como é que tá assim Como é que tá Essa produção aí Então a Filho Desgarrado É uma né Que a gente tá Mostrando assim Uma outra pegada Um pouco do que vem por aí E é legal Porque a gente tá Ao mesmo tempo A gente tá ainda Divulgando e viabilizando O equinócio Nas mídias digitais Ele já tá no Youtube Tá no Soundcloud Estamos viabilizando também Outras Outras ferramentas Pra o pessoal escutar O equinócio Que ele tá ainda em fase De divulgação E como tu falou A Expresso é um coletivo E tem vários compositores Aqui na banda né Bastante gente compõe Então a gente nem concluiu Assim o lançamento Do equinócio E já estamos nesse momento Também interno De criação Que não para né Ainda bem Até porque também Esse processo de criação Ele não precisa ter Tipo O tempo é a banda Que decide O artista que decide E também até Pra começar a produção De um disco Leva um tempo Se o cara Lançou o Gratofone Agora vai lançar Em seguida Não Pode ser que demore Um pouco mais Também pra ser esse disco E o processo Ele é bem profundo Também Porque Além de tudo Nós temos Criatividade assim De gente Na banda A gente está crescendo Eu e a Laura A gente está gestando Então tudo vai demorar Num tempo assim Que tiver que ser Mas desde já A gente já está vibrando Pra que isso aconteça Da forma mais fluida Mais leve possível E contando com a ajuda De todo mundo E é tanta criatividade Que não dá pra entrar Nessa coisa assim Ai não Lançamos o CD Ano passado Ele tem que vender A gente tem que ainda Fazer uma turnê Alguma coisa Que eles chegam Um processo industrial Um processo industrial Não precisa Sabe A gente Quer levar a música Como outra pegada Pra nossa vida Então Vários filhos Vão separados Cada um no seu tempo E de várias formas E nos processos Mais orgânicos possíveis Eu sei que as vezes O orgânico Essa palavra se desgasta Mas na casa de vocês É bem orgânico A mesma coisa Exato É A banda tem essa característica A gente Todo mundo aqui Além da música Trabalha Em outras frentes E a música É uma companhia Assim pra vida Mais do que ser Um lugar Desse lugar Que vai ficando Industrial As vezes E quem vai Nos nossos shows Sabe A gente toca As músicas do equinócio E é muito bom Poder tocar Várias outras músicas Que já existem E a gente pensa Por que a gente vai ficar Deixando elas na gaveta Pra só depois Produzir Então tem as músicas Que é o mais difícil O insight O processo criativo As vezes é o que mais demora Pra construir E a gente já tem As músicas Bom Então a galera Que quer adquirir As músicas Guardá-las para si Ajude A construção do CD Compre o CD Adquira o equinócio E curta o Radar Que a galera Vai fazer mais uma música Lembrando que lá No Facebook Tá né Facebook.com O Expresso Livre E no SoundCloud .com O Expresso Livre Valeu A presença de vocês Parabéns pelo som Boa sorte Mais uma vez Valeu pelo espaço Do Radar O palco mais democrático Da TV Sempre afirmo e reafirmo isso Sempre afirmo e reafirmo Vamos de Amazônia que esfinge Porque não dá pra parar a alegria né As coisas mudam O tempo vai, o tempo vem Mas a alegria tem que permanecer Sente a alegria que vem vindo Na terra do povo imprevisível Tem que querer pagar pra ver É complicado o movimento De pisar no firmamento Pois o chão balança com você Não acesse E vou parar a dormir E quem sabe amanhecer Feliz Feliz Na visão do puro e inteligível No interior do mundo sensível Lá onde eu me perdi Destruição completamente Impotente morte de mim Lampejos de si Dos sonetos tão herméticos Dos N4 do universo Amazônicas finge Vem agora desistrar Onde está o início? O que é que vai chegar? Tambores na terra, resumir no mar Onde está o início? O que é que vai chegar? Tambores na terra, resumir no mar Eu vou ficar aqui Pelo dia acontecer E vou parar a dormir E quem sabe amanhecer Feliz É feliz Feliz Nos sonetos tão herméticos Nos N4 do universo Amazônicas finge Vem agora desistrar Onde está o início, o que é que vai chegar Tambores na terra, esse que fiz no mar Onde está o início, o que é que vai chegar Tambores na terra, esse que fiz no mar Eu vou ficar aqui Ver o dia acontecer E vou parar, dormir E quem sabe amanhecer Feliz Feliz E por que não?